Oi pessoal, beleza? Vamos ver aqui na nossa conta de nível mestre para ver em que lugar que nós chegamos e quais serão os prêmios que nós vamos ganhar na abertura deste baú de premiação do torneio Vega Sandal. Não fomos muito bem, lembrando, nós erramos buracos bem fáceis e acredita aí que nós ficamos talvez em quinquagésimo, septuagésimo, né? Sabia que não tínhamos ido tão bem, ficamos na posição de número 71, não foi uma posição boa, lembrando que a pontuação bem baixa, o que fez melhor foi em menos 27, o cara foi muito bem, conseguiu alguns Eagles bacanas aí e eu esperava pelo menos um menos 25 aqui para ficar entre os 10 primeiros, mas não conseguimos, foi uma dificuldade bem grande aí, não estávamos num dia bacana para estar jogando, mesmo assim a teimosia, continuamos e ficamos aí em número 71, posição de número 71, um resultado bem ruim, mas de qualquer forma o importante é estar chegando aí na rodada de final de semana e ainda assim você ganha alguns prêmios. Vamos ver aqui o que nós ganhamos, eu preciso ganhar aí alguns cartões do Taco Apocalipse, quem sabe eu ganhe aqui agora um pouco mais de dinheiro, 1 milhão, 270 mil, nós perdemos mais de 18 milhões, então não valeu a pena na questão, assim, olhando do ponto de vista de dinheiro, não valeu a pena. Mais aqui alguns cartões aí, nada de especial, o Malibu é bom, o Malibu é bom, Hornet, Hammerhead é bom também, e nove Besseckers, ah e nove, o Paredor de Reis, pelo menos algumas bolinhas boas aí, pelo menos isso a gente aproveita, vamos abrir esses baúzinhos grátis aqui, nada de especial também, apenas os diamantes, apenas os diamantes também, é, Nirvana é bom, nada de especial, vamos ver se tem alguma coisa aqui no shopping aqui, pra comprar, nada, vamos ver aqui nos nossos tacos, vamos fazer um upgrade aqui do Hammerhead, ok, é isso, tem algum dinheiro aqui, vamos aqui dar a tacada, a tacada de ouro grátis que nós temos aqui, vamos aqui no nível difícil, eu prefiro jogar aqui no hard level do que no médium, do que no médium, aqui os prêmios são melhores, apesar que as Besseckers também são bolas boas, vamos aqui, e vai dar pra ganhar alguma coisa aqui, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, tem muita curva, bola perfeita, esperança aí de parar próximo, vai ganhar alguma coisa legal, nossa, nossa, de qualquer forma chegamos ali bem próximo, ganhamos um aquacast, baú aqua, de qualquer forma paramos até próximo, não foi o que esperávamos, talvez não botei tanta curva, deveria ter colocado um pouquinho mais de curva, mais duas Besseckers, nada especial também, então esse foi o nosso, nossa tacada de ouro, ganhamos nada especial, de qualquer forma ganhamos aqui algumas coisinhas bacanas, temos aqui alguns upgrades disponíveis, mas não estaremos fazendo nenhum upgrade, é isso aí, valeu pessoal, espero que vocês tenham sorte aí no prêmio de vocês aí, da rodada do final de semana, e também da tacada de ouro, valeu pessoal, até a próxima.